Enfim, em casa, após a maratona puxada de jogos longe dos seus domínios, o Sampaio Basquete volta a treinar e a jogar no Ginásio Castelinho. Nas últimas quatro partidas fora de casa, o tricolor trouxe na bagagem apenas uma vitória, que foi contra o presidente Wenceslau. Agora, espera fazer o dever de casa nesses próximos confrontos. Dois deles serão contra o Blumenau nesta quinta-feira e no sábado, dia 18. Já na semana que vem, o Sampaio encara o Corinthians americana. De olho nos próximos resultados, que serão decisivos para a equipe, a técnica Liz Dave Pompa intensificou as atividades com foco na defesa e agilidade nos contra-ataques. Olha, agora no final do segundo turno aí, que está funilando, a gente trabalhando o trabalho de potência, de velocidade e a defesa, que é uma das coisas que é o que mais tem caracterizado o time e estamos falhando nessa parte. O Sampaio Basquete segue na quarta colocação na LBF com seis vitórias em 16 jogos. Nessa sequência de quatro jogos em casa, aqui no ginásio Castelinho, o Sampaio Basquete tem que vencer pelo menos dois jogos, que já garante a classificação antecipada para a fase decisiva da competição, os play-offs. Os próximos quatro jogos são importantes, mas a gente tem que pensar jogo por jogo. Então, o primeiro jogo é contra a Blumenau, a gente tem que ganhar, precisa ganhar para sair com a classificação. Se a gente ganhar os dois jogos, a gente já garante a classificação e já não fica com a preocupação de ter que ganhar, jogar contra a americana esperando combinação de resultado de outras equipes. Então, acho que depende da gente. Vamos aí contar com a torcida boliviana aí no jogo de quinta-feira, às oito horas, aqui no Castelinho. Então, conto com toda a torcida de vocês aí.